Só atende, diz alô Só atende, diz alô Sabe quanto tempo eu passei Questionando aonde foi gay Será que falei algo e machuquei Me manda um sinal porque agora eu não sei mais Por que você tá mudo agora? Não vem que eu tô no escuro há horas Se você tá no modo avião Me manda um sinal porque agora eu não sei Nossa ligação tá complicada E eu tô muito ocupada pra esperar Essa é a minha última chamada E se ligar de madrugada não vai me encontrar Então atende amor, só diz alô Só atende, diz alô Atende amor, só diz alô Só atende, diz alô Sabe quanto tempo eu passei Questionando aonde foi gay Será que falei algo e machuquei Me manda um sinal porque agora eu não sei mais Por que você tá mudo agora? Não vem que eu tô no escuro há horas Mas se você tá no modo avião Me manda um sinal porque agora eu não sei Nossa ligação tá complicada E eu tô muito ocupada pra esperar Essa é a minha última chamada E se ligar de madrugada não vai me encontrar Então atende amor, só diz alô Só atende, diz alô Só atende, diz alô Só atende, diz Então atende, diz alô Então atende, amor Só atende, diz alô 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 Só atende, diz alô